Uma dica boa, né Silvinho? Tem um monte de segredos, como aqui. A Lacan, ela tem segredos, mas ela deixa todo mundo saber desse segredo. Ela conta e entrega pra gente. E libera pra todo mundo. Como esse grande lançamento que já é sucesso no Brasil inteiro, nas perfumarias, o povo não para de pedir cachos e ondas, Cátia. Mas também o produto bom. Maravilhoso, né? Porque define os cachos e data. Primeira página da revista. É verdade. Cátia, ele vai definir os cachos, que é o nosso modelador. Você pode deixar no cabelo, tira aquele frizz. Mas por que a Lacan pensou muito nisso? A Lacan sempre preocupou em lançar um produto específico para as meninas cacheadas. Então aqui tem zero parabeno, zero petrolato, não tem sal no produto. Zero aqueles silicones insolúveis, aquilo que bloqueia o cabelo, que deixa o cabelo afro, aquele cabelo espigado ou então o cabelo duro. Essa é a intenção, deixar o cabelo macio e hidratado. Ele continua com o movimento, mas sem aquele frizz, né? Sem aquele frizz. O arrepiadinho não fica pesado o cabelo também. Não, um cacho solto, bonito, bem hidratado. Está aqui, ó. A linha que você sempre pensou, será que não vai existir nunca? Existe. E está sendo lançada agora para vocês, Cachos e Ondas Lacan. Então corre para a sua perfumaria, entre no site agora e veja onde tem na sua cidade. Se não tiver na sua cidade, entre na primeira loja que você tiver na sua porta e fale, eu quero Lacan aqui nessa loja. Chama o gerente e reclama, gente. Mas também, ó, quer uma facilidade maior? Entra no site da Lacan, lacan.com.br. Lá, gente, o site deles é super legal, fácil de navegar, explicativo. Então vai ter mais informações ainda sobre cada linha de produtos da Lacan. E também no próprio site, você pega o endereço da loja física, que é essa que você vai pessoalmente, ou da loja que pode entregar para você na sua região, em qualquer canto do país. É só acessar lacan.com.br. E você vai ver o que é tratamento de primeiro mundo, as pomadinhas, todas as opções aqui, né, gente? Vários tipos de modelagem você tem com a Style Hair. A nossa linha caviar, nossa linha chiquérrima da Lacan, que você pode usar em todos os tipos de cabelos. Enfim, a Lacan tem uma linha completa, um produto específico para cada tipo de cabelo, sem botar nas ampolas. É, que dão aquela hidratação maravilhosa em segundos. Então acesse lacan.com.br. E aí sim você vai conquistar o cabelo que você sempre sonhou, fazendo os tratamentos em casa. Intensive Curse. Procure agora. Beijo. Até já, hein? Bom, vamos provar aquela...